Fala pessoal, beleza? Mais um serviço aí da Rural Máquinas Serviço de proteção nessa bruta aqui, ó Komatsu A bichinha já é usada, né? Mas nós fizemos aí um serviço aí de proteção de cabine aí pra ela Serviço florestal Aí, ó Lateral Fizemos aqui também A... Saída de emergência dela, né? Ó Vendo? Saída de emergência Lateral dela blindada Parte traseira dela aqui, ó Parte traseira, parte de cima dela Fizemos também o farol O farol tá protegido Vou subir ali pra mostrar A parte de cima ali Aí, ó Essa aqui ela tinha um interclima ali Nós tiramos o interclima Voltou o ar-condicionado Vedamos ali, ó Tá vendo? Tá aí, mais uma bruta aí liberada aí pro... Pro agro E bora produzir, né? E bora produzir, né, pessoal? Bora produzir que o agro não para Essa aqui nós fizemos o suporte aqui, ó Do ar-condicionado Deixa eu ver se abre Olha lá, ó Nós fizemos o suportezinho ali, ó O ar-condicionado Agora tá chique Né? Então tá aí, ó Mais um serviço aí da Rural Máquinas e Implementos Aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Ai, tô ficando velha Serviço Quase completo, né? Faltou parte de motor ali Mas o pessoal aqui geralmente não faz Mas tá blindada a máquina aí, tá? Hoje tá terminando mais uma também ali, ó Vou mostrar pra vocês ali Hoje nós estamos terminando Essa 318 ali Em breve eu vou mandar o vídeo aí Vamos montar, né? Falta pintar aqui, ó Isso aqui é uma Uma proteçãozinha Em cima ali do Do motor dela Estamos pintando ali Pra poder fazer a montagem, né? Em breve o vídeo dela aí Mas é isso, pessoal Komatsu Mais um bruto aí Mais uma bruta aí Liberada aí pro O crescimento do agro Bora produzir Rural Máquinas e Implementos Campo Grande, Mato Grosso do Sul Serviço completo aí De proteção de gabine Beleza? Tchau, obrigado!